Não sei, eu achei que tava certo, mas agora eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas mesmo que foi contradição, o meu coração de você Só queria o meu bem, só queria me ver bem E eu agir bem do novo, de novo, eu só queria estar bem Só que não tô nada bem, eu tô sopendo de novo Se eu tiver o poder, eu trago e você levantar, tá perto de mim Se eu pudesse morar, se eu tiver te buscar, agora E eu agir bem do novo, de novo, eu só queria o meu bem Só queria me ver bem, eu agir bem do novo, de novo, eu só queria estar bem Só que não tô nada bem, eu tô sopendo de novo E eu agir bem do novo, de novo, se eu tiver tu Eu agiria você levantar, pra certinho de mim Se eu pudesse, eu ia te buscar, agora E eu agir bem do novo, de novo, eu só queria estar bem Só que não tô nada bem, eu tô sopendo de novo E eu agir bem do novo, de novo, eu só queria estar bem Só que não tô nada bem, eu tô sopendo de novo E aí